Música Bom dia, o WESB Rural está no ar trazendo muitas informações para o homem e a mulher do campo. E no programa desta semana vamos conversar sobre o gado Nelore. Vamos conhecer um estudo sobre o uso da própolis como repelente e ainda vamos entender como tornar os projetos de conservação efetivos. Tudo isso você confere a partir de agora. Música A resistência ao calor e o temperamento dócil são algumas das características do gado Nelore. Mas será que vale a pena investir? Ouça o que alguns criadores têm a nos dizer sobre esse negócio. Os animais chamam a atenção pelo tamanho. O gado Nelore tomou conta do mercado por causa do tempo de engorda que é pequeno em relação às outras raças. Ele também se adaptou muito bem às condições tropicais brasileiras, por ter uma excelente capacidade de aproveitar alimentos grosseiros. Paulo é considerado hoje um dos maiores criadores de bovinos dessa raça na Bahia. Ele não diz quantas cabeças de gado tem, mas garante que os resultados com o animal o fizeram investir pesado somente nessa raça. O Nelore hoje, principalmente na Bahia, com esses últimos anos, cada dia mais comendo a chuva, ele é um boi, é um animal que se adaptou bem à nossa região. E é um animal que tem uma precocidade, que a gente vem buscando na raça Nelore, é a precocidade cada dia mais. Se tem uma ideia, nós estamos tirando o touro aí com menos de dois anos, com 17, 18 arrobas. Para a última edição da exposição Conquista, ele trouxe 20 touros jovens. Eles têm entre 2 e 3 anos. Devido ao melhoramento genético desses animais, vendeu todos os exemplares. Sempre a gente vai buscando melhorar, para justamente ter uma qualidade de animal melhor e ter uma carne melhor. O que a gente está buscando é o que? Cada dia mais, diminuir o tempo de abate do gado. Você vê que antigamente, meus pais, meus avós, para engordar um boi eram 5 anos. Hoje a gente está engordando um boi com menos de 2 anos. No ano passado, Evaldo comprou das mãos de Paulo, 3 touros da raça Nelore. Ele está investindo em sua criação aqui na região sudoeste. Há pouco tempo, os resultados começaram a aparecer. Os animais, embora fossem touros novos, muito jovens, eu utilizei nas minhas vacas. E a produção desse, o produto desse cruzamento começou a aparecer agora há um mês, um mês e pouco. São excelentes, animais de muito boa qualidade, está nascendo a bezerrada muito boa. Com os bons resultados, o papo hoje com o Paulo é para mais negócios. Embora o macho seja importante para o desenvolvimento de uma boa linhagem do rebanho, uma matriz saudável, de boa qualidade, é fundamental. Tem que ser uma matriz boa também. Mas como dizem desde a época dos meus avôs, vaca de tostão e boi de milhão, para justamente poder estar tendo uma melhoria, que é o touro, que melhora realmente. Quem também está feliz com negócios feitos com o Nelore é esse criador aqui da região de Vitória da Conquista. Todos os seus animais também são melhorados geneticamente. A grande quantidade de carne, segundo ele, é um dos principais diferenciais do Nelore frente às outras raças. E também algo que faz dele a raça bovina mais usada para a produção de carne. Foi melhorado, então ele acaba a carcaça dele menos tempo. Enquanto um animal desse com 24 meses, 30 meses, está pronto para ser abatido, o animal comum seria aí quatro anos. Embora o Nelore garanta um bom negócio, muitos criadores garantem que o maior ganho na criação dessa raça é o desenvolvimento do rebanho. Observar com o tempo que aos poucos a produção vai melhorando. O quadro Cotações está chegando para nos informar sobre os preços. Fique atento! A saca com 60 quilos do café despoupado está custando R$ 530,00 esta semana em Vitória da Conquista. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 410,00. E o tipo rio está sendo vendido por R$ 370,00. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de R$ 158,00 em Jequié e R$ 148,00 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,07,00 em Itapetinga e a R$ 0,96 em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando R$ 165,00 em Jequié. Agora a fruticultura. A caixa com 26 quilos do tomate está saindo a R$ 40,00 em Juazeiro. Já a saca com 30 quilos do abacate sai a R$ 82,50 em Salvador. Chegou a hora de você tomar um cafezinho enquanto a gente vai a um rápido intervalo. R$ 5,00 em Lao e En Na. Chegou a hora de você tomar um data. Chegou a hora de você tomar um hábito Write- awak fazer as whistleblacas.